Com o objetivo de garantir uma programação atual e de qualidade, o Centro Cultural de Paredes de Cora dispõe agora de cinema digital. O equipamento de cinema analógico foi substituído por um sistema digital que possibilita a exibição de filmes 2D e 3D, com regularidade e atualidade. Consideramos que o cinema continua também a ser uma escola, continua também a ser um processo de aprendizagem, um território, um território também se qualifica pelos serviços culturais que oferece às pessoas e nós achávamos, estávamos na iminência de deixar de ter cinema, uma vez que o cinema que tínhamos ainda era analógico ou ainda era baseado nas bobinas e isso hoje o cinema é digital, estamos na era digital e nós considerámos que este investimento considerável, tínhamos que o fazer, porque não queríamos que Paredes de Cora perdesse o cinema. Para os corenses, este é um investimento útil que vai trazer mais movimento à vila. É muito fixe, porque tem filmes em 3D, tem coisas fixas. Acho muito bem, em termos de cultura, para o nosso concelho e para as crianças e para as pessoas se divertirem. Acho uma boa ideia, porque sempre queríamos ver algum filme que estreou há pouco tempo, tínhamos que ir a Viana ou a outro sítio e assim é um bom incentivo para as pessoas virem mais à vila, porque nos domingos praticamente não há ninguém na vila e é uma boa motivação para vir cá. No próximo fim de semana, será exibido o filme Birdman, o grande premiado dos Oscars de 2015. É isso aí, a gente vai ver o filme. Gente, a gente vai ver o filme, que é um filme, que é um filme.